Funcionários da educação fazem protesto em frente ao IMAS, Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores. Segundo os manifestantes, eles têm que esperar até três meses para conseguir uma consulta. Cerca de 50 trabalhadores da educação de Goiânia protestaram hoje na porta do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores da Prefeitura. Os manifestantes alegam má administração e pedem a saída do atual presidente. Esse servidor disse que espera em média três meses para conseguir marcar uma simples consulta. As pessoas não estão conseguindo atendimento, os prestadores estão deixando de atender as pessoas. Segundo os manifestantes, aconteceria hoje pela manhã aqui no IMAS um café da manhã em comemoração ao aniversário do Instituto, que contaria inclusive com a presença do prefeito Iris Rezende. E por conta do protesto, teria sido cancelado. Nossa equipe foi recebida pelo atual presidente do IMAS, que discorda do protesto. Informou que o Instituto tem oito milhões em caixa, que não passa por nenhuma crise. Eu tenho oito milhões em caixa, vou pagar todo mundo até o dia 15, está tudo o IMAS, 90%, está com a casa em dia. Os trabalhadores da educação também reivindicaram alguns direitos que, segundo a categoria, não estão sendo cumpridos. Como a data base dos trabalhadores administrativos, a convocação dos aprovados no último concurso de 2016 e o pagamento de 30% de gratificação aos auxiliares administrativos, aprovado pela Lei Municipal 9.637 de 2015. Esta gratificação não está sendo paga há quanto tempo? Desde que tomamos posse em abril. Tchau, tchau.